Uma reflexão que eu quero fazer com os brasileiros sobre o final melancólico dessa Olimpíada, que já começou mal, quando teve um ataque direto aos cristãos, regras onde cristãos não poderiam fazer menção ao Cristo e até a utilização de crianças na abertura com um flagrante desrespeito aos católicos especialmente, aos cristãos, evangélicos, espíritas, porque ali a Santa Ceia e essas Olimpíadas nos revelam uma degradação moral que existe em nossa sociedade, degradação da ética, da regra da boa convivência que é o respeito. E eu quero mostrar que nada acontece por acaso. Isso, para mim, não foi uma surpresa. E eu vou mostrar aqui a escalada que nós estamos tendo, preocupante no mundo, inclusive com guerras e declarações do presidente da França sobre tudo isso. Um país que, nesse ano, inclusive, chegou a legalizar o aborto, quando todos os outros estão voltando atrás, inclusive os próprios Estados Unidos da América, que 50 anos depois reconheceu que eram duas vidas em jogo e que a vida da criança, com 18 dias da concepção, já tem um coração batendo, a ciência mostrando isso, que a vida da mulher afetada com a prática do aborto, de ordem psicológica, mental e física, duas vidas devastadas e os Estados Unidos recuaram na legalização do aborto no ano passado, já proibindo em muitos Estados. E a França, sob a liderança do Macron, que foi comemorar a legalização do aborto, mostra o completo desrespeito e inversão de valores daquele país. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe elimine, mate seu próprio filho no ventre, como é que vai evitar essa sociedade que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então, todos os caminhos levam para o respeito à vida desde a concepção. Mas a França, curiosamente, nesse ano, ela deu para trás, ela deu marcha ré no processo civilizatório. E eu quero mostrar as consequências disso aqui. Essas Olimpíadas em Paris vão ficar marcadas negativamente, porque o fim, inclusive, foi melancólico ontem, pelos ataques aos cristãos. Já em sua abertura, o mundo é impactado por uma verdadeira aberração com a simulação artística, entre aspas, da Santa Ceia, com drag queens junto à criança, simulando ali uma imagem sagrada para os cristãos. Em seguida, dois atletas brasileiros recebem sanções do Comitê Olímpico Internacional por questões religiosas. Quem foram? A skatista Raíssa Leal, ao celebrar a conquista da medalha de bronze, na final das provas de skate feminino, utilizou-se de sinais de Libras, língua brasileira de sinais, para expressar, abro aspas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fecho aspas. A atleta explicou que costuma fazer isso em todas as competições em que atua e nunca teve nenhum problema, foi ter onde? Lá, em Paris, na França, durante as Olimpíadas. É coincidência, né? No dia anterior, ataque aos cristãos com a Santa Ceia, totalmente desfigurada. Deixa o sagrado em paz. Quer promover a inclusão? Ok. Perfeito. Estamos juntos nisso. Quer promover a diversidade? Ok, mas para que o ataque? Porque sabem, sabe o quê, senador Paulo Paim, que os cristãos são pacíficos. Aí passa por cima. Vai fazer isso com o Islã, para ver o que é que acontece. Lembra do homem da charge, que foi fazer a charge de Maomé, que também é um desrespeito? Mas, infelizmente, eles não deixam barato quem desfaz da cultura, da religião deles. Até o rio Sena, completamente sujo, teve delegações cancelando a participação de esportes náuticos, de natação, inclusive. Nós estamos vendo tudo o que se planta, se colhe. É a lei da semeadura, da causa e efeito. O COI chegou a ameaçar uma punição à Raíssa Leal, à garota brasileira, talentosa, dedicada ao esporte, ao skate. Mas acabou recuando, porque a referida competição já estava, sabe o quê? Encerrada. Já o surfista João Bianca, teve a sua prancha vetada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, simplesmente porque estava estilizada com a imagem de Jesus Cristo. O atleta teve que substituir as pressas por uma outra prancha de surf, sem nenhum símbolo. Atacar pode, mas dar o testemunho na prancha, sem falar nada, não pode. As alegações do COI para esse procedimento estão baseadas em uma das regras dos Jogos Olímpicos, que proíbe qualquer tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial. Ora, então estamos diante de uma profunda incoerência, pois a abertura oficial, com a escandalosa performance da Santa Ceia, foi recebida por bilhões de cristãos em todo o mundo, como uma grosseira e desrespeitosa discriminação religiosa. O que está sustentando esses desvios nas Olimpíadas de Paris é o apoio à nefasta, à famigerada cultura woke, que se utiliza de uma justa bandeira de superação de preconceitos para fazer apologia à ideologia de gênero, que defende, por exemplo, a mudança de sexo, inclusive em crianças.